A Latam parou de operar por aqui no dia 30 de março e a Azul um pouco antes, no dia 22. Os voos foram suspensos pela baixa procura dos passageiros, por causa, claro, da pandemia do novo coronavírus. Antes dela, a ocupação das aeronaves que saíam de Jaguaruna já não era alta. De acordo com a direção do aeroporto, a Azul deve voltar a operar a partir de 1º de julho. No entanto, os voos da Latam estão previstos para retornar antes, a partir de junho. Nós estamos operando aqui no aeroporto de Jaguaruna, claro que com o quadro reduzido. Aproveitamos essa pandemia para poupar os nossos colaboradores que fazem parte do grupo de risco, dando férias para eles. A Latam e a Azul estão com os voos suspensos pela falta de demanda ou pela falta de passageiros. A Latam, que iria retomar os seus voos agora no dia 1º de maio, adiou para 1º de junho, porque não houveram interessados. As vendas das passagens provavelmente eram um número bem baixo. E a Azul está previsto o retorno em 1º de julho. André falou também sobre os prejuízos que foram causados no aeroporto durante este período. Aqui no aeroporto, o pior é o prejuízo social, porque tem em volta da nossa operação, tem um mundo que gravita, como as locadoras, como o pessoal das lanchonetes, o pessoal dos táxis, Uber. Então, nós estamos sofrendo e toda essa operação satélite também está sofrendo. Nós estamos torcendo que volte o mais logo possível ao normal, que a gente possa retomar nossas vidas.